Podem começar. Amém. Agora vocês irão abrir o livro na página noventa e sete. Noventa e sete. É, noventa e sete. É que eu tenho aqui sorte, eu já tava nela. É. Página noventa e sete. Vamos lá. Na página noventa e sete. Página noventa e sete. Temos aí a segura do local, certo? E um exemplo. O primeiro tá assim. This church is beautiful. A segunda. Como é que vai ficar? This school is big. Excelente. Pode fazer. This school is big. Tia, coloca já na tela, mas eu quero que vocês tentem fazer. É bem facinho, né, tia? É, é só vocês seguirem. Página noventa e sete. O próximo. O Tia. A gente vai, a senhora, no caso, vai, como é, explicar o assunto de esporte. Vou, vou dar início, viu? E vai iniciar. O próximo, The Super Match. Tia, que página é? Página noventa e sete. Vai ficar. Noventa e seis, é? Noventa e sete. Quem perguntou foi a Sarah, foi? Sim. Noventa e sete. Os alunos que estão entrando agora, lembre-se de no final, lembrar a tia para colocar aqui na frequência. No final, antes de vocês saírem, a tia vai chamar um por um novamente, para ver se todos, eu chamei todos, se confere com a lista que a tia chamou, certo? Não saia sem a tia autorizar. Vamos lá. The Super Match is o quê? Ugly. Ugly. Yes. O que é angla mesmo? Quem sabe dizer para a tia? Bonito. Não. Veio. 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 Excelente, Letícia. E? A tia não viu, não sei se foi o Lucas ou o outro. Quem falou? Quem foi que falou? Juntos com a letícia. Eu, tia. Eu, tia. Foi eu que falei junto com a letícia. O tia, foi eu também, tia. Foi? Very good. Tia, também foi eu. Muito bem. Excelente. O próximo. This shopping is? Small. Que é small? Pequeno. Então, aí, temos o quê? Temos adjetivos, né? Adjectos. Temos beautiful, que é bonito. Temos big, que é grande. Temos angla, que é feio. Small, que é pequeno. Continuous. O tia tem que dizer em português, né? Não, em inglês, viu? A tia tá só revisando os adjetos. Their hospital is clean. Quem sabe o que é clean? Alguém sabe? Enorme, enorme. Enorme, enorme. Não. Gigante. Também não. Grande. Não. O que é que o hospital tem que ser? Bonito. Também. Grande. Não. É grande. É uma coisa muito importante. Aqui. Espaçolinha. Oi? Espaçolinha. Espaçolinha. Comfortável. Comfortável. Ele tem que ser limpo. Ele tem que ser clean. Todos esses aí tem que fazer igual, sendo que o nome do lugar é diferente. É, amor. Olha só como é que ficou. Vejam aí se vocês fizeram o correto. The truck is beautiful. This is a big. The supermarket is English. The top is small. The posture is clean. Fizeram o correto? Sim. Ô, tia, eu tô com a maninha de botar o H em vez do L. Ô, tia, pede pra parar. Pede. A tia acabou de falar, tá? Tá? Verdade, a tia que atrapalha. Ô, tia, eu tô escrevendo. Aí, olha pra tela e olha pra conversa que tá olhando. Oi, Luan. Ô, tia, desculpa. Quando você vai... Vou dar o coração da negócio aqui, da reunião. Deixa eu falar aí. Vamos para a próxima página. Vamos lá. Coutinhos. A próxima página, vocês têm aí umas letras. Pia, deixa, Pia. Oi? Deixa. Eu vou deixar mais dois. A tia não entendeu, Isaac. A próxima página, vocês têm... Formem the words and write them under the pictures. Ou seja, vocês terão que observar as letrinhas aí desse quadro. E ver a cor correspondente. Ô, tia, manda eles pararem de falar. A tia já falou lá. E a tia já está de olho pra anotar aqui. Certo? Ô, tia. Eu só mandei. Eu desativar o negócio de ver as mensagens. Ô, tia, eu também aprendi a desativar o negócio da mensagem. A tia depois vai também olhar aqui, que o da tia sempre trava toda a aula. Olha só. Preste atenção. Ô, tia. Nessa página, aí vocês... A próxima página, vocês têm aí os locais. E vocês irão colocar nesse espaço o nome deles em inglês. Certo? Ô, tia. Aprendi foi agora como desativar o negócio. Aí vocês têm aí... Umas letrinhas que são coloridas. E cada letra dessa corresponde a uma palavra. Vamos lá. A primeira aí. Corresponde a que local? School. School. Vocês irão colocar aí... School. Porque, na verdade, já diz o nome. É. Já tem até o nome aí, né, Lara? É... O próximo. Vocês têm o quê aí? Park. 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 Vocês têm um... Park. Vão colocar aí embaixo. Park. Park. E do lado, vocês têm o estacionamento da onde? Do parco. Parkload, né? Parkload, que é o estacionamento do parco. O que é o estacionamento do parco? A próxima figura corresponde a... Banquary. O que é banquary mesmo? Padaria. Padaria. Excelente. Is this continuous, is the bank? Is this continuous, is the bank? Que é bank? Banco. Banco. Correct. E, and continuous, is the hospital. Que é hospital? Hospital. Hospital. Correct. Is the church? Igreja. Igreja. Restaurante. 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 Story. Shop. Loja, né? Loja. Então, vocês terão que escrever aí os nomes em inglês nos espaços correspondentes. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Tia, deu uma indicadora. Oi. Alguém, tia, falou que não tava conseguindo ligar o áudio. Denis, não sei o quê. Só tem a frente. Tia, me ligou. É essa Denise que a tia não sabe quem é. Tia, perto de mim, é o vídeo. É o Samuel, tia. É o Igor. É o Igor, Samuel. Oi. Igor, Samuel, você sai, sai e entra novamente. Deve ser algum probleminha na sua conexão. Ô, tia. Tia, parem de falar, certo? Vamos lá. Rontinho. Todos sinalizaram essa página? Yes. 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 Estou terminando. Como é assim, privado? Não, Ana, ninguém responde quando você é coisa. É só que não tá fora da aula aqui, coisa. Conseguiu, Igor? Ativar. Tia, o próximo assunto parece ser bem interessante. Yes. Sports. Finish todos, ok? O que a gente vai fazer? Não, não, não. Yes. Finish todos sinalizaram. Não, 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 não. Vamos agora para o próximo assunto, certo? Finalizamos o conteúdo dessa cidade, né? Que era locais, certo? Agora, iremos começar com o esportes. O que é esportes mesmo? Esportes. Esportes, né? Very good. Vamos lá. Aí na página... Oi, quem é? Oi. Eu baixei um aplicativo no meu telefone que é para aprender a falar inglês. Foi legal. Eu também instalei. Então, é bom para vocês praticarem a oralidade, né? Muito bom. Aí, vamos lá agora para a página 99. Vamos lá. Do you practice sports? Yes or no? Yes. Yes? Yes. O primeiro aí, vocês acham que é o quê? Basquete. Basketball. Basketball. E o segundo? Tênis. Dance. A escrita, a Dia vai colocar daqui a pouco, certo? Vamos praticar a oralidade. Ó, basketball, dance. Basketball. Basketball. Dance. Basketball. E o de baixo? A figura de baixo. Que esporte é esse? Vôlei. Volleyball. 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 Yes. E o de baixo? Futebol. Futebol. Soccer. 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 Também, em alguns casos, né? São poucos, mas tem algumas pessoas que também falam futebol. Futebol. Mas, a maioria das vezes é utilizado soccer, ok? É, na próxima página, vamos lá. Aí, a primeira figura corresponde a que esporte? What's the esporte? A anotação. É, swimming. Swimmer. Swimming. Swimming. E o próximo? Fiscaria. Fiscaria. Fiscaria, very good. It's fishing. 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 Peixe é fish. E pescaria é fishing. Fishing. E esse outro aí de baixo? Ciclista. Ciclismo, né? Ciclismo. O que é? Ciclismo. É ciclin. Próximo. Ciclin. E o outro? E o outro é o que? Golfe. 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 E esse daqui de basquete? É basquete. Basquete. A tia vai colocar aqui agora pra vocês escreverem aí os esportes, ok? Vamos lá. Copia em inglês, tá? A tia só colocou em português pra vocês identificar a figura aí. Tia, eu posso fazer desse jeito, botar em inglês depois em português? Pode, pode sim. Se ficar, facilitar pra vocês estudarem pra avaliação, pode colocar em português sem problema nenhum, tá? Pode colocar do jeitinho que tá aí. Mas, se pra vocês já figura, já vocês conseguem identificar fácil, aí fica a critério de vocês, tá bom? E eu tô aqui na parte do basquete, por causa que eu me confundo o basquete com o outro que tá aí jogando. É, pode ser também que confunde, né, aí, que eles são parecidos. Ô, tia, tênis é trans, é? É, isso aí. Porque a tia esqueceu aí do... Tá aí, amanhã eu acho que vamos pra igreja hoje. Amanhã? Hoje? Hoje é aqui. Hoje é aqui até a faca. Aí temos basquete, tênis, vôleibol, soccer, swimming, fishing, swimming, golf. A tia colocou mais o handball. O handball. Vocês conhecem o handball, não conhecem? Não. Não? Que é o jogo que... Ele parece com futebol, só que ele é com a mão. Ah! Eu conheço, só que eu não sei o nome. Handball. Eu já joguei handball. Já? A tia, na idade de vocês, assim, a tia jogou também. Basquete. Vôleibol. Vôleibol. A tia gostava de vôleibol. I like vôleibol. Só que a tia é baixinha, aí era difícil pra tia jogar. A minha mãe disse que ela já jogou vôleibol. Que vez. Quem é mais alto, é mais fácil pra fazer a jogada, né? Eu tenho o jogo, mas meu pai e meu cunhado. Eles me fazem de trás daqueles negócios, sabe? Que ela sei de que tá. Quem é mais alto, fica mais fácil pra fazer aquela jogada na rede, né? Quem fica lá na rede. Aí quem é mais baixo, assim que nem a tia, sofria. Quando eu vou jogar, eu bato no baixo da rede ou na rede. Tia, eu acho que seria perfeito. Se fosse jogando, eu ia conseguir nem bater na bola. Tia, eu acho que seria perfeita pra esse esporte. É? A altura perfeita. A altura perfeita. Tia, você gostaria de ser um trampolim. Pra você pular e pegar a bola. É. Tia é muito... é big. People big. Not small. Not small. Yes? Muito baixo. Eu achei bem alta. Big style. Eu pensei que era muito alta. Estão... Not small. Estão... Is very big. Talita, eu acho que você é do tamanho normal. Tia, eu acho que você é do tamanho normal. Terminou tudo, tia? É que a tia é bastante. Tia, eu já terminei. Tia, eu já terminei. Finish? Sim. Tia, eu já terminei. Quem ainda não terminou? Tia, eu tô terminando ainda. Tia, eu já terminei tudo. Tá, quem terminou, aguarda aí um pouquinho, tá certo? Tia, vai fazer a página 71? A tia vai fazer. Ô, tia, não tem a imagem do Hannibal não, né? Iremos só fazer aí até a página 101, certo? Ô, tia. Oi? Ô, tia, não tem a imagem do Hannibal não, né? Não, quem não, meu amor? A tia colocou aqui, mas vocês param no golf. Vocês podem colocar aí em cima, aí, no livro, no espaçozinho, em cima, pra vocês lembrarem, pra estudar. Mas escrevam aí no cantinho Hannibal, mas não tem figura, certo? Não tem imagem do jogo. A tia colocou, mas pra vocês obter o conhecimento, porque provavelmente mais pra frente, em algumas dessas páginas aí, pode ser que vocês precisem saber qual é esse jogo. Eu faço um momento. Ô, tia, já pode ir fazendo a tia 101, que eu tô vendo aqui pra você fazer. Sim, pode ir fazendo a 101, que finalizou a 100. E mesmo ao finalizar, não saiam sem a tia autorizada, certo? Ô, tia, eu posso tirar uma foto pra controlar no dia da prova e estudar? É bom você escrever num cantinho. Pode tirar e depois escrever num cantinho de caderno. Ô, tia, eu tiro a tia Plin, que praticamente todas as aulas eu gosto de tirar Plin, que aí depois eu estudo pelo... Isso, é. Pode sim. Ô, tia, essa da página 101 é pra fazer o quê? Essa da página 101, vocês precisam ler esse tópico aí desse rapaz aí com essa raqueta. Tá vendo a figura aí? Ô, Igor. Ô, tia, mas a pessoa não vai conseguir ler. Vai, sim. Olha só aí, vocês têm assim, ó. Ô, tia, o Igor tem que sair e entrar, senão não dá pra assistir a aula assim, porque eu tô no computador e não tem como desligar o chat. É, deixa eu ver aqui o que que ele tá. Tem um arquivo de chat aqui. O meu, eu botei no modo de... Tem como, tem como sim. Essa é a sua, no modo de computador. Olha só, deixa o Igor. Eu botei no modo de computador. Hoje ele precisa, ele tá no computador, deixa ele tirar as dúvidas quando ele precisar no chat. Mas vocês que já estão aí, não precisa do chat, fiquem tranquilos, deixa o chat quieto, certo? Ô, tia, mas é assim, pra desligar o chat, você vem aqui no negócio do bate-papo, aí tem um sino lá em cima. Olha só, temos aí, na página 101, as seguintes frases. O esporte favorito é basquete. Qual é o esporte de Todd? Basquete. Basquete. Qual dessas figuras aí, aí embaixo, corresponde a basquete? A terceira, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo ou o oitavo? O primeiro. O primeiro. O primeiro, excelente. Vocês vão colocar yes no quadrinho, no primeiro quadrinho. Ô, tia, aqui tá mandando colocar um y, pode? Pode ser um y, pode ser yes. Se der pra vocês colocarem yes, vocês coloquem yes. Se vocês não conseguirem, o espaço for pequeno, a letra de vocês for maior, vocês coloquem um y ou um n para no, certo? Aí vai ser de acordo conforme a letra de vocês. A tia Juliana já mandou o link? Já. Pior que já deu o horário mesmo. Vamos só finalizar essa daí rapidinho pra vocês já entrarem. Eu não vou entrar em nenhum. Ô, tia, senhora, eu vou te dar um... A do basquete é essa daqui, tia. A primeira vai ser no primeiro quadrinho. Primeiro quadrinho, certo? Senna, vai ser no terceiro. Ô, tia, aí eu coloquei é no terceiro, é? É, deixa os outros em branco, certo? Peraí, por que aqui tem Tob, Stan, Peter, John, Fred, Bob, George e Carl? Você vai colocar no tab, no primeiro. No primeiro quadrinho. Não, tia, eu sei, eu tô falando do outro. O outro é Senna. Aí coloca no terceiro quadrinho de Senna. Isso. Peter, vai ser no quarto quadrinho. Ô, tia, mas na Senna tem que colocar o quê? Yes ou no? Yes. Você só vai colocar yes no quadrinho que a tia tá falando, certo? É. O restante deixa em branco. E o Peter? John. O John vocês irão colocar no sexto. Fred. Fred. Fred vocês irão colocar no sétimo. Bob, vocês irão colocar no oitavo. Jorge, vocês irão colocar no segundo. E Carl, vocês irão colocar no quinto. Pronto. Agora, pode sair? Pronto. Ines. 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 Yes. Rafael, tá aí? Present. Lucas Lopes. Tia, pode sair já que é presente. Pronto. Quem é tia, pode chamar o quanto tá aí? Naoane. Present. Present. Mateus. Presente. Tchau. Isadora. Present. Sofia. Present. Tchau. Goodbye. Goodbye. Eloísa. Present. Lara Maria. Goodbye. Present. Lara. Present. Tchau. Letícia, good bye, amor. Present. Davi. Tchau. Goodbye. Tita, present. Present. Isaac. Present. Talita. Goodbye. Tia, senhora já me chamou? Goodbye, já, Davi. Aísa. Present. Goodbye. Lucas, Emmanuel. Lucas, Emmanuel. Goodbye, Aísa. Present. Daíme. Present. Samuel. Present. Juan. Ailton. Present. Marcos. Presente. Tia, já falou meu nome? Já, Lu? Não. O seu nome. Quem a tia não falou, fica o nome agora pra ti, porque foram os últimos que entraram. Oi, tia. Tia, eu falei presente, viu? É quem que a tia não chamou? O I. Deixa a tia... Pode sair. Goodbye. Goodbye. Bye. Beijo.